Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 na água. Ok, greetings. Essa é a segunda parte do trabalho. E depois que você tia, é terminado. Essa é a t-shirt. Plain white. Plain colorado. Sem printing ou nada. Oh, meu Deus. E depois que você tia, é terminado. Você coloca isso na água. 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 Então, você coloca isso na água. Eu estou na parte do fogo agora. Você pode ver o fogo e o fogo também. Você tem que ter certeza que o fogo tem que ser fechado. Antes de usar isso, você coloca o fogo na água. Então, você pode ver que essa é a água. É um pouco mais difícil de ver que isso a gente quer. Caliçada. Então eu vou abrir o Caliçado. Agora eu vou abrir o Caliçado. Aqui está o Caliçado. Aqui está o Caliçado. . 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 3 cores. Então, isso faz o color. O que é o azul. O que é o azul. O azul é azul. O azul é azul. O azul é azul. Então você vê que eu vou mudar para azul. Então você vai entrar assim. Mãe. O azul é azul. O azul é azul. O azul é azul. Se você for de novo, não mexe? Eu vou mudar de cor bigra. Vem ver. O azul é azul. Vem ver a cor. E armadilha. Vem ver. Vem ver. Vem ver. Vem ver. Vem ver o azul é azul. Vem ver. Então, isso é como se vê. Então, depois de ver, você secou, você começa a cortar com as caixas. Você corta a roupa. Então, depois de cortar a roupa, você abre a roupa e você consegue fazer a sua design. Então, essa é minha obra. Você pode ver me, onde eu já estou, está olhando bem na África. E a África é cheia de cores e natural. E essa é uma das minhas obras. Essa é uma blanda branca. E eu tento mudar a roupa. Vou colocar a roupa e a branca. É muito lento, mas... É bom e parece legal. E esses são os tipos de roupa que nós usamos aqui na África. É legal e amei. E você pode ver, tem uma bonita roupa. E parece legal na África. E essa é a roupa. Essa é a roupa que eu fiz. Então, eu vou pegar eles. Você pode ver. Eu vou pegar eles. 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 Eu vou pegar eles.